Eu tô com medo dessa peste da colorau, giro, que já tá em Maceió, diz que na palmeira já morreu dois. Eu tô do jeito que não sei, não sei o que é de mim não, meu Deus. A mulher que eu, parece que foi uma macuma da peste que botaram. A mulher que eu tô arrumando, só quero comer o que é meu. Eu falo, quando eu falo qualquer coisa, vamos namorar, vamos brincar, diz que não quer. E eu não sei não, agora o que é meu, o que é meu dinheiro, o que é mercadoria. E é aquela gandaia da peste, mas o que eu tenho dá de sombra, eu sou aposentado, eu tenho duas casas, eu tenho, ainda tenho quatorze tarefas de terra, tenho amizade, não tenho intrigado, eu tenho confiança. E eu tô esperando uma dona de casa, se eu não achar, quem não casa com quem quer, casa com quem encontra, eu tô amizade de arrumar uma dona de casa, nem que seja do cabaré, uma bicha do cabaré, nem que ela esteja doente, cheia da peste, de águia, isso não me importa não. Eu quero saber se eu tenho a minha companhia pra me divertir. Muito obrigado, meu amigo.